meninas eu não havia mostrado o resultado o quarto está organizado limpo meio escurinho né na penumbra afinal aqui é o nosso ninho a roupa eu gravei passando ela depois vocês vão verem e enfim esse é o resultado da faxina do meu quarto limpinho e arrumado obrigada por me assistirem se gostaram deixe seu like inscreva-se no meu canal e beijinhos tchau tchau